Aqui no bairro Cônego o Natal já começou. São árvores, presépios e decorações natalinas de todos os tipos para encantar os corações e revelar o verdadeiro espírito natalino. Se você nunca entrou em um ambiente e sentiu o coração parar por alguns segundos, sentiu aquela emoção de verdade, precisa com certeza vir conhecer esse espaço. Mais que um projeto de Natal, um projeto de vida. O designer e paisagista Oney Barroso transforma sobras da natureza em arte e traz para Nova Friburgo um Natal diferente. Eleito o melhor paisagista do Brasil em 2012, ele dividiu um pequeno local em quatro estações que transmitem a total paz que essa época do ano proporciona. Na primeira sala não faltam ratinhos, crianças, estrelas, trenzinhos e até barbies muito elegantes. Tudo isso para simbolizar o amor e o primeiro presente de Natal. O importante nessa estação mostrando que com grana no bolso, sem grana no bolso, eu faço o meu Natal. Eu não tenho dinheiro para uma árvore, eu tenho um galho de bambu que a nossa natureza tem de montão. E nesse ponto eu mexo muito o amor com prosperidade, porque em qualquer credo ele quer humildade com prosperidade. Então eu alinquei nessa primeira sala a importância do pulsar do coração com a prosperidade através do ouro. A segunda sala também não deixa por menos e emociona os corações. Duas grandes árvores brancas chamam logo a atenção e os troncos recolhidos da natureza dão forma a lindos presépios. As chuvas, né? Trazendo o presépio, a presença de menino Jesus, mas naquele bercinho. Mas o bercinho dele, como era um berço humilde, eu tinha que trazer também o quê? A humildade, o musgo. Mas eu tenho uma Disney diferente, sem tecnologia, sem luz e efeitos. A Disney do coração. Eu posso ter dinheiro para uma árvore, eu vou mostrar a vocês. Mas eu não tenho dinheiro para a árvore, eu tenho bambu, mas também não tem bambu onde eu moro, não chove. Ih, mas tem tanto papelão. E na sala 3, a cidade ganha uma verdadeira Disney. A água, que representa a fonte de vida, está presente, junto com todos os outros personagens infantis que brincam de ser feliz e mostram a real magia do amor. O ponto alto dessa minha Disney, que eu fiz esse ano, tem algo que todos nós, friburguenses, precisamos. Estamos acolhida, que é tão gostoso, receber um bom dia, ver essa natureza exuberante de beija-flor, privilegiado por estar no santuário, de uma nata nativa esplendorosa, que temos tudo nas mãos, somente o acreditar. E por fim, a quarta sala apresenta o doce natal, com Papai Noel pescador e Mamãe Noel cozinheira. Todas as peças do ateliê são feitas em madeira, fibra, metal, argila e muitos materiais reciclados, como latinhas de refrigerante, caixas de sapato, bambus e troncos secos. Tudo para mostrar que o melhor pode ser feito com pequenos detalhes. Eu vou mesclar um pouquinho, de Mamãe Noel, de Papai Noel, de todos os personagens que encantam e trazem o doce da vida. O local atrai pessoas de todos os lugares, e não é para menos. Para Onei, a receita para o sucesso é fácil. Uma bela decoração de Natal não depende de classe social, mas sim do coração de cada um, e ainda deixa uma dica especial. Em primeiro lugar, eu digo sempre, eu penso no Natal, Natal família, né? Quando você faz uma ceia de Natal, você encomenda, faz para o bebezinho, para a criancinha, de zero a cem, você convida, né? Então procura dialogar, comunicar a necessidade, o que tu tens em mãos. Em cima disso, põe a asa na imaginação. De repente você tem pinhas no seu jardim, de repente você tem muita caixa, você tem muita caixa. Então primeiro você procura viver o Natal, porque não adianta eu montar o Natal por montar o Natal. Aí não vai dar nada certo. Se eu gosto do Natal, por que não através de um galho seco, já foi mostrado, de um bambu, de uma caixa de sapato, de um tronco? Porque se você realmente quer viver o Natal de comunhão, que Papai do Céu existe, a coisa flui. Mas independente de árvores bonitas e presépios elegantes, o que se aprende ao visitar o ateliê é que o verdadeiro espírito do Natal vai muito além das decorações grandiosas. Ponto de partida, perdão, número um, muito amor e muita comunhão. Aí sim, como você viu na sala lá das imagens, eu tenho o ponto alto do Natal. Noite feliz, regada, não com molho de damasco, regada com paz.